Música Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim Sendo eu tão pecador, sendo eu tão falo assim Nada me reivindica e se for a pensar Salvo sou por seu amor E por sua compaixão Cada ano se vim pra amar-me assim Oh, que grande amor O Deus fez por mim morrer Se a sangue numa luz verter Em meu lugar a vida Não pude me amar A nome do velho rio O pecado na areia estil Colombo o seu castigo O pecado na areia estil O pecado na areia estil Eu teria o seu amor É a Maria mesmo assim Ele nunca amaria O pecado na areia estil 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 É a Maria mesmo